Música Rafa, o governo submete o orçamento geral do Estado de Nangrejón Rua, Rua Nulo Resen Rua, Parlamento, Rahu, Processo, Discussão, Boa Orçamento, Bilhão, Ida, Ponto, Nenresen. Turmete acompanha o detalhe com a nova alocação do orçamento da categoria no programa Sira, no governo Atuhalau e Tinangue, além de eleição presidencial. Pilar Ratne Roto, saia nessa prioridade Sira e a mandato oitavo governo. Baseia para Pilar Ratne, oitavo governo definiu na área principal nem Batinangrejón Rua, Rua Nulo Resen Rua, nessa desenvolvimento capital humano, habitação no inclusão social, desenvolvimento setor produtivo, nessa agricultura no turismo, ambiente no conectividade, desenvolvimento setor privado, desenvolvimento rural, no boa governação. Atuhalau implementa prioridade nacional Nangrejón, governo precisa orçamento geral do Estado Batinangrejón Rua Nulo Resen Rua, hamutuk dólar americano bilhão Ida, ponto, atusnen hito Nulo Resen Lima, exclui fundos suciparceiro desenvolvimento, rodefinancia programa Hat Nulo Resen Lima, o objetivo atuatins e desenvolvimento e da NB qualidade, o crescimento econômico, NB inclusivo no sustentável, programa orçamento botliu e atinangrejón Rua Nulo Resen Rua, uma boa governação no gestão institucional, NB no objetivo atu sustenta máquina Estado, o orçamento total do dólar americano, token atusrua, si Nulo Resen Lima, tu ir querendo igualdade de gênero, no inclusão social, token atusrua, si Nulo Resen, tu ir fale estrada no ponte, o total orçamento alocado, token atusrua, si Nulo Resen, programa saúde, o orçamento token atusida, si Nulo Resen, educação no formação, token atusida, si Nulo Resen, no eletricidade token atusida, si Nulo Resen, tinangrejón Rua Nulo Resen Rua, macanesan, subsídio AIHAN, ba funcionário público, ro orçamento token atusrua, si Nulo Resen Lima, fundo resposta ba emergência, rasouro desastre natural, ro orçamento token atusrua, si Nulo Resen Lima, bolsa da mãe ba geração fon, ro orçamento token atusrua, si Nulo Resen Tulu, ro si governo australiano, liu ro si orçamento direto, fundo investimento ro de estabelece município Fon Atauru, ro orçamento token atusrua, ro orçamento token atusrua, no orçamento ba eleição presidencial tinangrejón Rua, ro anulo resenrua, token atusrua, ro orçamento token atusrua, governo mos propõe orçamento ba desenvolvimento empresa Mediacic, ro orçamento token atusrua, aquisição veículo no equipamento ba bombeiros, ro de responde ba desastre, ro orçamento token tolo resen, no nemos token tolo ba senso população, estabelece sistema ID único, token tolo, no salário ba recrutamento Fon FFDTL, ro orçamento token atusrua, ro anulo resenrua, apresenta previsão orçamento CIRA, ro si órgão no serviço setor público administrativo, nebe composto, ro si orçamento administração central, orçamento região administrativa especial o ecuciambeno, no orçamento ro si segurança social, alocação proposta OGE Rihonrua, ro anulo resenrua, do ir classificação econômico, as liu e a transferência pública, romontante token atuslimaresin, bem serviço token atusratrat nulo resencia, capital desenvolvimento, retan alocação token atusratrat resen, salário vencimento token atusrua resen, no capital menor token ro anulo resenhar, o si orçamento geral estado batinan riunrua ro anulo resenrua, nebe daudangne e a parlamento nacional, retan redução por cento sanulo resenrito, o si orçamento geral estado tinan riunrua ro anulo resenida, nebe hamutuk bilhão ro anulo resen, o si despeza governo tinan riunrua ro anulo resenida, hamutuk bilhão ro anulo resen, nebe taxa execução foi em atingir por cento lima nulo resenrito, virgula rua, representa orçamento bilhão idarecim, composto o si compromissos token atus idarecim, obrigações token atus idaua ro anulo resen, orçamento real bilhão idarecim, o balanço token atus hito resen, Fátima Pereira, eleu Gaio, GMN.